Nesse domingo tivemos as decisões da Dibora Eventos aqui no ginásio Lourenço Cuiris e no Lourenção. Na tela o Jonathan, ele foi um dos destaques da categoria sub-15 na primeira decisão. E aí Jonathan, qual a emoção de ser campeão e de fazer belos gols aqui? Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Ah, foi muito bom fazer os gols que eu fiz, nosso clube jogou bem também. O nosso jogador aqui não entrou a jogar, mas jogamos certinho pra ficar na bola. Deu uma briga, mas não leva a nada, mas gostei muito de ser campeão hoje. E aí, me conta uma coisa, como é que é? Você treina? Você participa de alguma escolinha na cidade? Ou só joga com os amigos aqui do Esporte Braga, lá da Vila Davi? Não, eu treino em campo também, meio de semana, no Legionário. E meio de semana com o Bil, no São Bernardo. Então, beleza. Parabéns aí pela conquista. E vai lá comemorar com o pessoal. Olha o pessoal ali, olha a animação do pessoal aí, ó. Olha lá, o pessoal comemorando aí o título nessa grande festa do nosso futsal. Olha o Dino aqui, organizador. Dino, tá preparando os troféus aqui pra entregar pro pessoal. É, vou entregar já o troféu do sub-15, tem a final do clube de ano também, né? Pra não ficar muito supercarregado. Mas foi muito legal, foi muito bonita a festa, né? Beleza, obrigado pelo convite aí. E vamos acompanhar as outras duas decisões de hoje. Obrigado, Brinaldo. Você tá brilhantando pra nós aí. Obrigado, Alu. Obrigado.